Música Hoje amanheci sabendo que chegou Mas o sinal da ablímia que Jesus profetizou No universo de notícias, muitas informações Veio transformar a vida em cada coração Se Ele está voltando tem a missão de anunciar Que Deus está presente em qualquer lugar Só Deus pra curar essas feridas Só Deus pra cuidar de nossas vidas Só Ele é quem tem o poder de curar toda a nação Só Deus é capaz de ouvir nossas orações Aô, menino Só Deus pra curar todas essas feridas, hein? Se Ele está voltando tem a missão de anunciar Que Deus está presente em qualquer lugar Só Deus pra curar todas as feridas Só Deus pra curar todas as feridas Só Deus pra cuidar de nossas vidas Só Deus pra curar todas as feridas E aí